Boletos bancários pagos até as 4h30 da tarde passarão a ser compensados no mesmo dia. Esta nova medida vale a partir da próxima sexta-feira, dia 15 de março. Pagamentos feitos após esse horário serão compensados no dia útil seguinte. Boletos passam a ser compensados no mesmo dia quando pagos até 4h30 da tarde. A medida passa a valer no dia 15, sexta-feira, mas essa alteração vai depender do contrato da empresa ou operadora de serviços com os bancos. Após as 4h30 da tarde, os pagamentos só vão cair no dia seguinte. Participam da nova modalidade 136 instituições financeiras. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, nada vai mudar para quem for pagar o boleto. Muda apenas para o credor do documento, que é quem vai receber o dinheiro. O diretor adjunto da Febraban, Walter Faria, diz que a alteração vai beneficiar o comércio pela agilidade, principalmente o setor de vendas online, que vai poder fazer entregas mais rápidas e receber o valor antes. A entidade prevê que pelo menos 57% dos boletos possam ser processados no mesmo dia e o restante no dia seguinte ao pagamento. No ano passado, foram quitados 4 bilhões e 200 milhões de documentos. O total movimentado no país pelos boletos é de 5 trilhões e 800 bilhões de reais. A modalidade de pagamento por boleto teve início há 30 anos. A modalidade de pagamento por boleto teve início há 30 anos. A modalidade de pagamento por boleto teve início há 30 anos. Obrigado.